11 horas e 3 minutos, um bom dia para você que está chegando agora com a gente sintonizando o SBT Canal 10. Vamos abrir o programa trazendo destaque de comunidade, não é qualquer destaque. A partir de agora, nós vamos mostrar aqui a rotina de alunos do ensino médio que vivem, que tem suas vidas arraigadas em vicinais do projeto de assentamento Tarumamirim no Ramal do Pau Rosa, Zona Rural de Manaus. Nem parece, mas é uma comunidade que fica a apenas 21 quilômetros aqui da sede de Manaus, de uma das maiores metrópoles do Brasil e da Amazônia. As dificuldades de acesso à escola são terríveis. Nossa equipe de reportagens acompanhou tudo de perto e os detalhes você acompanha agora na reportagem que eu fiz com o repórter cinematográfico Márcio Souza. Solta aí, diretor. Chão de barro, escuridão, lama, um atoleiro sem fim. O que parece memória é rotina. Se repete cinco vezes por semana na zona rural de Manaus. São aproximadamente seis horas da tarde, a gente está no Ramal do Pau Rosa e a partir de agora nós vamos acompanhar a rotina de dois condutores do transporte escolar da noite, o pessoal que faz o ensino técnico. Um deles é o Severino, que já mora há muito tempo aqui, e a filha dele, a Dani. A experiência de mais de dez anos entre as vicinais do Ramal do Pau Rosa confere aos dois a responsabilidade de transportar alunos até a escola. Cada um segue uma rota. Destinos que têm em comum estudantes do ensino médio. Filhos de agricultores. Seguimos com o Severino por três vicinais. O dia foi de chuva e o Tiago é o primeiro aluno do estirão. Ô Tiago, toda noite é a sua rotina aqui? É, toda noite. Toda gente tem que ficar sofrendo porque o Ramal está muito ruim. O Ramal é cheio de barro, a gente tem que ficar... Toda gente tem que andar no escudo às horas da noite. Aí tem a onça, a onça vai comer um monte de cachorro, a gente tem medo de vir também de noite. Farol na estrada essa hora é sinal de condução. Logo, tem mais gente na boleia. O Ramal está sem condições, como vocês podem ver. Está muito difícil. A gente tem que vir andando, eu porque moro ali, mas os meus colegas, eles vêm andando lá de dentro. Está muito ruim, muito ruim, muito ruim. Mas em caminho, traiçoeiro de barro, seguir em frente não é só questão de querer. Hoje as condições do Ramal estão tão precárias que, infelizmente, o transporte escolar não vai conseguir chegar até o final. O condutor, o Severino, já está ali manobrando a condução para voltar. Dois alunos, esta noite, não vão conseguir chegar na escola. Uma decisão difícil, não é, Severino? É, infelizmente, a gente tem que voltar porque a ladeira está muito lisa e hoje não tem condição de a gente chegar no final do Ramal. Mas ainda tem três quilômetros para frente, mais dois alunos que hoje não vão estudar porque não dá condição de pegar. Melhor voltar daqui porque senão a gente não chega na escola. Adiante, a Kombi vai costurando ladeira. E onde o motor não dá conta, tração é empurrão de aluno e equipe de reportagem também. Obstáculo vencido segue o caminho incerto da escola. Você se sente meio pai dessa meninada? É, eu me sinto pai e também eles se sentem meus filhos. Acredito muito em mim, sabe? Graças a Deus. Tem que acreditar nessa hora, né? Tem trecho em que a experiência é fichinha diante da escuridão e da lama. Isso aqui é tudo ou nada. Ou sobe em balada ou não sobe. E vai subindo o estudante. A escola já está mais perto. Quando chega é assim. Lavatório improvisado na rapidez de quem busca uma vida melhor por meio da educação. São três turmas. 54 alunos no total. E sala vazia é sinal de que nem todo mundo conseguiu chegar. Quando chove não vem porque não tem como. Uns não tem transporte porque é muito longe. Quando chove não tem. Quando não tem energia. Não tem aula. E muitas das vezes a gente já está na falta de aula ao sábado que não está tendo transporte. A professora Franciele sabe o que é isso. Ela é da comunidade e acompanha o esforço de todos os dias. Eu sei o sacrifício que eles fazem. Principalmente agora nesse tempo chuvoso. Eles têm muita dificuldade. Você viu aí como é que a condição de um aluno desse chegou. Como é que esse aluno vai conseguir assimilar uma aula cansado do jeito que ele esteve para tirar a Kombi do prego, de lama. Junto com a turma o Tiago tenta se concentrar. É muito difícil. Todo dia tem que andar dois quilômetros, empurrar a Kombi e chegar na escola nesse estado assim, com o tênis sujo, com o pé todo sujo. Se não, se for a gente faltar aula, a gente tem que enfrentar isso para a gente conseguir nosso futuro. Enquanto isso, tem pai que reclama. Ramal ruim não é exceção por aqui. Meu nome é Altevi Peixoto Marcel, moro no Ramal Bondestino. Depois da aula, seguimos com a Dani. É o outro trecho, no caminho de volta. Juntos, ela e o pai percorrem mais de 200 quilômetros toda noite. Durante o ano letivo, eles acumulam 47 mil quilômetros rodados. Uma volta ao redor do mundo e ainda sobra. Retornar para casa também é tenso. O ramal está bem molhado, bem melado. Muita buraqueira, às vezes difícil de trafegar. Mas com cuidado, a gente vai até o final do ramal, ver se consegue voltar. Transporte avança devagar no ramal molhado. Balanço e buraqueira quebram silêncio de quem tem sonho para contar. Você já deixou de frequentar a escola, já perdeu aula por conta disso? Já, e muito. Que fica liso, principalmente lá na entrada e perto de casa. O que você pretende se formar? Em dentista ou advogada. Que eu seja uma boa advogada, qualquer coisa assim, que deixe para proteger os projetos de cidadão mesmo. Um a um se despedem na timidez do caminho. São 10h35, hoje a rota para a Dani, terminou mais cedo, foi tudo tranquilo, o carro não quebrou. A última aluna é a Luana, que está se preparando aqui para sair. Para ela não terminou ainda, ainda são 3 quilômetros, ramal adentro. E ela vai de moto. Por esta noite é só. Mas só por esta noite. O dia seguinte traz de novo o desafio. Os estudantes feitos de sonho e lama. Perigos e superação. E os condutores de muitas vidas no meio dos atoleiros, na zona rural de Manaus. O exemplo que fica para muito estudante que faz corpo mole, às vezes morando do lado da escola, e que acaba aí deixando de lado a prioridade, que é estudar. E esses alunos vêm exatamente para trazer uma lição. Uma bela lição, uma excelente lição do que pode ser feito em relação à educação. Mas ainda falta alguma coisa. E o que falta é exatamente o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, cumprir com a parte dele no que diz respeito à recuperação dessas vicinais. O caminho da escola poderia ser mais fácil para esses estudantes. O caminho da escola poderia ser menos aventureiro do que tem sido para cada um desses meninos e meninas que enfrentam quase que diariamente essas dificuldades se o INCRA não abandonasse o pequeno produtor, o agricultor familiar, nas vicinais, nos ramais, na maneira que faz. Isso vem se repetindo há muito tempo. Essa história aqui não é de hoje, que é compartilhada por muita gente que mora no projeto de assentamento Tarumamirim. E o que mais me deixa, às vezes, triste é que ao ser solicitado em relação a essas demandas que precisam ser executadas, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária não diz nada, não dá nenhuma esperança, não dá nenhum posicionamento em relação ao que pode ou não ser feito. Mas o trabalho do jornalismo é esse, é mostrar o que precisa ser mudado. É mostrar o trabalho de pessoas como essa aqui, o Severino, que enfrenta dioturnamente uma dificuldade enorme, conduzindo esse transporte escolar com uma responsabilidade enorme, que é conduzir essas vidas por essas vicinais perigosas. Você que está nos assistindo já deve ter ouvido falar de ônibus que tombou no ramal do pau rosa, de gente que morreu naquela região em acidente, caindo em barranco. Isso acontece, e não é raro de acontecer, acontece quase que rotineiramente, e nada muda. A situação é a mesma. Esses homens e mulheres que enfrentam essas dificuldades aqui, tentando dar um pouquinho de educação para essas crianças. E essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, que enfrentam muitas vezes a lama, como você observou na reportagem, as dificuldades que a gente foi lá conferir de pé, para tentar um futuro melhor. Daniel, pega aqui essa câmera, eu queria falar com uma Sousa ali rapidinho. Enquanto o Daniel chega aqui, a gente acompanha essas imagens. Isso aqui foi só uma das atoladas que a gente teve durante essa noite aí, na cobertura dessa reportagem, acompanhando esses jovens que moram ali no projeto de assentamento Tarumamirim. Muitos esquecidos pelo INCRA, boa parte, aliás, esquecida pelo INCRA, que não faz muita coisa. Não tem a coragem que teve esses adolescentes aqui de empurrar essa Kombi. Não era para ser desse jeito, não, sabe? Muita verba, aliás, foi destinada, recurso federal destinado para a compra de máquina. Máquina que ficou parada, não recapiou ramal, a chuva chegou e a situação é pior. Quem me acompanhou nessa reportagem foi o repórter cinematográfico Márcio Souza, que está aqui comigo, também o Luiz, o Luiz Paulo, que é o nosso motorista e que deu apoio operacional. Márcio, como foi para você acompanhar um pouco da rotina desses estudantes durante essa noite difícil? O Marau foi lamentável, né? Nós passamos por uma noite o que eles passam durante o ano todo. E com a noite que nós passamos lá, foi complicado para a gente, imagina para eles. É um exemplo também, né? É um exemplo, claro. Como você acabou de falar, muita gente, alunos, tem a escola ao lado de casa e não quer ir para a aula, né? É verdade. Esses jovens aí, foi esse sacrifício todo para chegar até a escola. É sacrifício mesmo, não é fácil não. Obrigado, Márcio. São 11 horas e 15 minutos. Eu queria muito voltar ao projeto de assentamento Tarumamirim, depois que o INCRA tomasse alguma decisão em relação às viz finais e às reformas que precisam ser feitas. Mas eu acho muito difícil eu voltar e encontrar alguma coisa feita pelo INCRA. Aliás, o Brasil tem um problema sério no que diz respeito à reforma agrária. Problema sério no que diz respeito à reforma agrária. Até hoje continua fazendo isso. Abre assentamento de qualquer maneira. Abre uma vicinal e diz, vai lá, vai produzir no meio do mato. Vai te virar lá para colocar alimento na mesa do povo brasileiro. E é dessa maneira que as coisas acontecem. Não por acaso, é importante a gente falar dos números também. 80% de todo o produto que vai parar na sua mesa é feito, é produzido, é plantado, é criado por agricultores familiares como esses que moram ao longo de vicinais no projeto de assentamento Tarumamirim. É muito mais que a metade do que é produzido. Por pessoas corajosas que insistem em tocar a vida em situações como essa que a gente observa. Isso aqui é só um detalhe da vida. É só o caminho que faz o estudante da propriedade agrícola, da comunidade rural até a escola. Imagina o que ele não tem que fazer junto com o pai, junto com a mãe, junto com os outros irmãos para escoar a produção, para tirar o produto de vicinais como essas aqui para vender em feiras de Manaus e assim ganhar a vida, ganhar o sustento. É um verdadeiro absurdo. A gente precisa mudar esse emblema que o Brasil leva pela falta de gestão, pela incompetência na maneira de gerir os recursos públicos. Aliás, recursos que não são poucos. 11 horas, 16 minutos, você de casa. Obrigado pela audiência. Alô, Severino, no ramal do pau rosa. Como eu costumo dizer, o rei do pau rosa, que além de fazer ali, tocar o seu comércio, ainda dirige e dirige muito bem para conduzir essas crianças para a escola. Um abraço especial para você e para toda a sua família. Aquele abraço de Feliz Natal, meu amigo Severino. 11 horas e 17 minutos, nós vamos continuar o programa da comunidade, falando sobre uma operação que deve ser desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas aqui na capital, em relação às festas de fim de ano. Nosso convidado é o Tenente Janderson. Obrigado pela presença aqui no programa, Tenente. Bom dia. Bom dia. Obrigado também pelo convite. Muito bem. Como é que vai funcionar a Operação Bombeiro Presente nesse fim de ano? A Operação Bombeiro Presente, ela iniciou desde o dia 12 de dezembro e ele vai permanecer até o dia 29 no centro de Manaus, atendendo principalmente três regiões de praça, que é a Praça da Matriz, a Praça Terreira Aranha e também a Praça da Polícia. Nós temos grupamentos de militares que montam um posto base e também percorrem em duplas toda a região do centro, se mostrando em condições de atender a qualquer tipo de ocorrência. Nós tivemos muitos casos de mal súbito, de pessoas que passaram mal e precisaram do atendimento e o bombeiro no local, dando essa, estando presente, ele conseguiu atender de forma mais rápida e até evitar casos que poderiam gerar situações até mais sérias. Essa não é a única operação que a gente vai desenvolver nesse final de ano, né? Eu pergunto em relação às saídas rodoviárias também de Manaus, há sempre uma grande preocupação em relação a esse período, né? Onde muita gente deixa pra última hora e acaba pegando a estrada, às vezes sem nenhum tipo de revisão e o acidente acaba sendo inevitável. Como é que vocês se prepararam pra esse tipo de contingência? Nós temos unidades de resgate que ficam próximas dessas rodovias e que permitem um rápido atendimento, fazendo com que, assim que somos solicitados, essas viaturas se desloquem até o local e que possam prestar o melhor atendimento possível. Nós temos, esse é um trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos anos e que tem dado muitos frutos. Vocês têm também uma aeronave, né? Essa aeronave deve ser usada aí nesse período? A gente está esperando que essa aeronave possa estar sendo empregada, porém atualmente nós estamos na esperança do retorno dela, que ela está em uma fase de manutenção e assim que ela retornar ela vai ser empregada. Presidente, na sua opinião, por que é importante esse tipo de operação, ainda mais na área do centro, né? Quem está nos assistindo deve se perguntar, mas poxa, não entendo. Há risco de incêndio no centro, de acidente, de alguma coisa do tipo? Queria que você explicasse pra quem está assistindo a gente agora a importância de ter um bombeiro nessas áreas. Bem, nesse período em que as pessoas procuram justamente fazer as compras de dental, então há o acúmulo de muitas pessoas. E aquela, digamos, aquela muvuca de pessoas, muitas vezes sem se alimentar, às vezes passam horas e horas no sol e acabam passando mal, acabam desenvolvendo problemas. Tivemos até casos de epilepsia em que a gente teve que atuar no mesmo momento. Tivemos casos de pessoas com problemas no coração, tiveram quase uma parada cardíaca. E a gente precisa de uma intervenção rápida e emergencial. E a gente estando no local, até para o posicionamento de outras viaturas, de outras unidades de resgate chegarem ao local, como a gente já se faz presente, é mais fácil de identificar aquele local e deles acertarem com mais brevidade o local. A minha pergunta também é em relação ao número de ocorrências, principalmente de incêndios nessa época, incêndios domésticos, causados às vezes por um curto-circuito ou por uma negligência mesmo do morador. Isso vem diminuindo nesse fim de ano? Fico perguntando porque está na época de assar o peru, né? Esquecer de repente o forno ligado ali pode ser complicado, né? Olha, a gente, domingo mesmo a gente pegou, teve um caso semelhante de a panela que o morador esqueceu no fogo e o que aconteceu? Acabou iniciando um princípio de incêndio que, graças a Deus, não gerou nada. A gente chegou rápido no local, fomos avisados pelos moradores da fumaça, né? Chegamos, tivemos que fazer arrumar a porta justamente para poder adentrar o local e quando chegamos, identificamos que se tratava apenas de uma panela que estava cozinhando arroz e a pessoa esqueceu lá. São vários os casos de incêndios que acontecem às vezes por uma desplicência. Às vezes, simplesmente o celular que a pessoa deixa carregando e deixa carregando sobre a cama e num curto circuito ali ele começa a incendiar e se propaga e se torna um grande incêndio. São cuidados básicos que a população precisa tomar nesse fim de ano para não ter aí uma surpresa desagradável no Natal e no Ano Novo, né? Pensando nisso, a gente desenvolveu o Corpo de Rombeiros, desenvolveu uma cartilha e é uma das que tem sido distribuída no centro, que fala sobre formas de prevenção de incêndio e dá detalhes sobre os cuidados que deveriam ser tomados pela população. São duas as cartilhas. Uma é sobre prevenção de incêndio e a outra é sobre tratamento, prevenção em relação ao cuidado com crianças, que são ocorrências que a gente também encontra e que a gente, muitas vezes, com o coração partido, a gente atende. E pensando nisso, justamente, o Corpo de Rombeiros já se antevém e tenta explicar à população os melhores cuidados. Ainda tem uma dúvida em relação ao número de trotes. Tem diminuído? A população tem ficado mais consciente em relação ao uso desse telefone de emergência para aquilo que realmente ele se propõe? Infelizmente, não. A gente, eu acho que não só o bombeiro, mas a PM também, é vítima de vários trotes. E o atendente, ele tem que ter um certo cuidado. Às vezes, ele já faz uma filtragem, porque são vários os números de trotes que nós temos por dia. E, às vezes, sem querer, ele acaba não se apercebendo que é um trote, porque as pessoas têm se especializado no trote. E, às vezes, ele direciona a nossa viatura para um local. E a gente está num local e acontece uma outra ocorrência, aí causa todo um transtorno. E a gente tem que utilizar toda uma estratégia para poder atender a ocorrência real, tendo em vista que o trote desmobilizou uma das unidades que estaria próxima, às vezes, do local. Tenente, quem ainda tiver dúvidas pode entrar em contato com algum número específico ou número de emergência mesmo? Nós temos o 193, que é o nosso número de emergência. E temos também o 0800 720 4040, que é o nosso número de suporte. Tanto do suporte de informação, quanto também de suporte de emergência. Então, se por algum motivo alguém esteja ligando o 193 e não conseguiu, por causa das linhas estiverem ocupadas, Então, ele pode utilizar o 0800 720 4040. Uma outra situação que eu gostaria de falar também, em relação à intensificação das atividades do bombeiro nesse ano, é justamente em relação ao período de Réveillon. Nós vamos atuar de forma intensificada, justamente com todos os outros órgãos de segurança pública, para dar a maior segurança possível para a população. Principalmente nesse período que é mais festivo. Que é justamente os pontos de prevenção que serão montados no Réveillon da Ponta Negra, o Réveillon na Zona Leste, que é lá na Avenida Itaúba, e também o Réveillon lá no Amarelinho. Então, todos esses três pontos, nós vamos ter bombeiros. Na Ponta Negra, nós vamos ter em torno de 160 bombeiros. Na Itaúba, 40. No Amarelinho também, 40, que é educandos. Então, vamos ter unidades de combate a incêndio no local, também como unidades de resgate, também no local, prontos para dar o melhor suporte para a população nesse período. Muito bom. Tenente Janderson, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, obrigado pela presença aqui no programa e sucesso à corporação durante essa operação Bombeiro Presente, que é a operação de fim de ano que faz todo o grupamento. Agradeço, eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Este é o Agora, o programa da comunidade. Ainda nesta edição, você vai ver o protesto de moradores do Lago Azul, na zona norte da Catau. Eles atearam fogo e fizeram barricadas, fechando a rodovia M010, pedindo fornecimento de energia elétrica, que havia sido interrompido. Você observa as imagens feitas pela equipe do programa da comunidade na última noite, mostrando a revolta desses moradores que tiveram que fechar a rodovia M010. É a segunda vez que isso acontece em menos de um mês. A primeira comunidade a fazer isso é a 23 de setembro, a poucos quilômetros deste ponto aí. Agora, o pessoal do Lago Azul revoltado acabou fechando a rodovia M010. Este é o Agora, o programa da comunidade. Já, já, depois do intervalo, você confere esses e outros destaques. Por enquanto, tem Luiz Zoni participando com a gente do programa de terça, que está animado, meu amigo. Luiz, é com você. Tudo bem? Fim de semana, não tenho o que fazer, chamei os meus amigos para conhecer a nova sensação que está pegando tudo, até você. É uma dança muito fácil de pegar, além de ser gostoso, é fácil de ensinar. Depois que aprende, não esquece nunca mais, não tem tamanho nem idade, até a vovó faz. Fique ligado, todo mundo vai mexer. Essa é a dança, a dança do Arrancha, é. Uma mão vai na cabeça, outra vai na barriguinha. Arrancha bem gostoso, vai lançando a cinturinha. Presta atenção no que eu vou dizer. O Arrancha só acaba quando o dia amanhecer. Uma mão vai na cabeça, outra mão na barriguinha. O Arrancha só acaba quando o dia amanhecer. O Arrancha só acaba quando o dia amanhecer.